Puba Flágança e dá pra ficar aí, agora deixa a frente Só não pode abusar, pro meu mal Tem que se atrasar no livro, pra ficar legal Eu tô me jogando, mano, eu tô chegando Eu tô me jogando, mano, eu tô chegando Ela era sua tia, agora virou pirou Eu vou dormir com as pirãs, vou acordar com as pirãs Eu vou contar uma história sacanagem E o que vai ser de mim? Mais um fim de semana Eu vou dormir com as pirãs, vou acordar com as pirãs Eu vou postar uma história sacanagem Eu vou dormir com as pirãs, vou acordar com as pirãs Eu vou postar uma história sacanagem Eu vou dormir com as pirãs, vou dormir com as pirãs Eu vou dormir com as pirãs, vou dormir com as pirãs Eu vou dormir com as pirãs, vou dormir com as pirãs Eu vou dormir com as pirãs, vou dormir com as pirãs Eu vou dormir com as pirãs, vou dormir com as pirãs Echê-l-comunit Tchau, 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 tchau